Hoje chegou a hora do quadro Vivendo um Sonho, Quando o Céu Não é o Limite, com o paraquedista Marcos Morandi. Boa tarde para você, Morandi. Boa tarde, Fabiana e Adriana. Hoje, para o nosso quadro, eu trago o assunto a respeito da minha experiência na Nova Zelândia. Um país com muitos atrativos, uma beleza natural indiscutível, considerado um dos melhores destinos, tanto para turismo, como em termos de qualidade de vida. Fica na Oceania, com duas principais ilhas, onde temos aí um ambiente muito acolhedor, voltados com políticas ao turismo e à prática dos esportes radicais. É considerada hoje a capital internacional para a prática de esportes radicais voltados à natureza. É um país que tem um pouco mais de 4 milhões de habitantes, uma infraestrutura muito bacana, com ferrovias, rodovias, e, inclusive, um dos trajetos que aparece um pequeno trecho no vídeo a seguir, eu fiz o transporte por ferryboat, aonde eu tive a oportunidade de viajar com o carro que eu estava e, ao mesmo tempo, usufruir de uma cabine com todo o conforto durante o traslado. É uma infraestrutura muito bacana. Dirigir na Nova Zelândia foi o meu primeiro desafio, em razão de que, conforme outros países, como a Inglaterra, a mão é invertida. E a sua atenção tem que ser redobrada, porque nós, aqui no Brasil e na maioria dos países, estamos condicionados a um padrão de mão, de direção, diferente deles. Mas foi uma experiência muito marcante. Tive a oportunidade, assim que cheguei em Auckland, fui convidado para realizar uma palestra de um dos maiores e mais respeitados cursos voltados ao paraquedismo. Um pacote de saltos de 200, mínimo, e a duração é em torno de cinco meses. A metodologia aplicada é a americana, a da USPA, a qual eu sou licenciado, que representa hoje a principal metodologia de ensino aplicada a esse esporte. dirigir por áreas inusitadas. Uma delas, inclusive, foi a minha penúltima área, que fica no topo de uma montanha. Foi um percurso onde, até mesmo o sinal de celular fica comprometido por ser uma área remota. Trata-se de Fox Classier, onde existe uma pequena área de saltos, em que eu tive a honra e o privilégio de poder saltar nessa área, com um visual literalmente deslumbrante. É praticamente um povoado, aonde a estimativa é de que não tenham mais do que 300 habitantes lá vivendo. Foi algo memorável, e eu trago aqui algumas imagens, alguns momentos desta maravilhosa viagem, repito, deste país muito acolhedor, aonde o nível de estresse tende a ser baixíssimo, levando-nos a uma vida longa, e daí uma das razões que leva grande parte das pessoas, no mundo inteiro, a desejarem, não só visitar, mas muitas delas a morarem nesse lugar. destacando-se Queenstown, uma das áreas consideradas, uma das mais bonitas em todo o mundo, para salto, de paraquedas. Segue o vídeo. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL